Hoje eu vim falar sobre uma estrelinha que eu gosto bastante dentro dos condimentos da Ayurveda, que é o açafrão. O açafrão, ele ajuda na digestão, ele baixa os números de índices glicêmicos, ele é um dos melhores anti-inflamatórios que a gente tem, assim como problemas de pele, ele ajuda, ele é um coadjuvante no tratamento de câncer e, principalmente, ele trabalha nas questões respiratórias. Então, asma, renite, tosse, amidalite, alergias respiratórias, tudo isso ajuda, ele alivia bastante os sintomas, né? Quem não pode fazer uso do açafrão são as mulheres grávidas. Eu vou ensinar para vocês uma receitinha bem fácil de ser introduzida na nossa rotina diária. Vamos ver? Bom, gente, o açafrão é esse pozinho amarelo que a gente encontra nos mercados e tem também em cápsula. Mas o que eu vou fazer com vocês? Três receitinhas, tá? Uma com leite morno, que eu vou usar uma colher rasinha. Eu gosto de peneirar, tá? Porque sempre sai alguma coisa do açafrão. Então, a gente peneira. Vejam quanta coisinha saiu daqui, né? E é leite morno com açafrão. Simples assim. Só tomar. Essa é uma receitinha. A outra vai ser com água morna. Então, eu estou com ela aqui morninha. Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui uma colher rasa de açafrão. Coloco aqui, peneiro. E vejam só. Eu estou fazendo num recipiente maior para vocês enxergarem, mas eu posso fazer isso num copo, tá? E isso aqui eu vou tomar. Simplesmente virar e tomar. E a outra receita, que é com mel. Então, é uma colherinha de mel. Então, eu vou deixar essa mesma colher aqui. E uma colher e uma colher de açafrão. Na mesma proporção. Aqui tem um pouquinho mais. Boto aqui. É o suficiente. E aqui eu vou misturar. Gente, essa do mel e açafrão, vocês podem comer no biscoitinho. Vocês podem comer puro no pão, tá? Então, isso aqui é uma misturinha que ele já fica um mel medicado, vamos dizer assim. Tá? Então, quem tem intolerância à lactose, pode usar com o mel, pode usar na água. Quem não tem problema de tomar o leite, pode tomar com o leite. Então, são três receitinhas que eu consigo fazer. Muito simples e muito fácil com o açafrão. Beijo no coração. 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 Beijo no coração.